É isso aí, nação rubro-negra do meu coração! Tô chegando pra mais um vídeo super especial aqui na loja Nação Rubro-Negra do Shopping Pirata Angra dos Deixos. Antes de qualquer situação, eu já quero aqui deixar o meu pedido de desculpas. A quem vem me encontrar, eu marquei 18h30, mas gente, trânsito no Rio de Janeiro foi osso. Isso pegou, foi complicado, eu levei 4 horas pra chegar aqui em Angra, foi complicado. O som ambiente é da Praça do Shopping, e aqui meu parceiro de todas as horas, Marzinho, gente boa, dono da loja, tamo lançando, você já viu, Manto Sagrado, Jogo 2, que está aqui, bonito, olha aqui pra você, daquele conhecinho especial, R$ 249,99. Ligando pra cá, no 24-9999-7660, o 24-365-6047, fala, Eu estou inscrito no canal Gustavo Henrique dando choque, você vai ganhar essa luta, sabe o que que tu vai ganhar? O patrão não ficou maluco não, mas tu vai ganhar a personalização da camise. Só pra você ter uma ideia que tá me assistindo, uma letrinha é R$ 15,00. Aliás, um número é R$ 15,00, cada letrinha é R$ 2,00. Se tu for somar tudo isso, dá muito mais do que os 5% de desconto que eu tô te dando, por exemplo, em qualquer outra mercadoria, que não seja o nosso manto, Jogo 1, com muito respeito, e o nosso manto, Jogo 2. Mas, inclusive, eu não sou mala não, e nem tô ganhando dinheiro das vidas pra falar o que eu vou falar, mas eu desafio, na história recente do Flamengo, um ano em que o Flamengo vai vender tantas camisas como esse. Mas sim, pegou na venda, pegou na venda, pegou na venda, pegou na venda. A camisa 1 nossa é recorde de venda em todos os lançamentos, a camisa número 1, nosso manto número 1. Nunca, no lançamento, teve tanta venda essa camisa, pra ter ideia. O lançamento desse ano, nós vendemos mais camisas do que todo ano de 2017. Só aí você vê o quanto essa camisa vendeu. Ela vendeu por quê? Pela qualidade, por ser a dívida e por ser Flamengo, né? Com certeza. Olha aqui, a Inter de Milão tá tentando atravessar o Flamengo pra levar o Rafinha, mas a informação que eu tenho é que a definição ainda não foi dada. Neste sábado, eu acredito que nós teremos novidades, afinal de contas o Bayern vai pegar o Entra Frankfurt e depois do jogo, eu tô ansioso pra ver. Pessoal do Flamengo, tá vivendo uma ansiedade pra tudo dar certo. Vamos aguardar. Enquanto eu, antes de falar do próximo assunto, meu parceiro Mazinho liberou o chope. E como eu sou filho de Deus, um brilho a toda a nação rubro-negra que tá me assistindo. Deixa eu falar, pra vocês que vieram e não conseguiram me encontrar aqui na loja, eu peço desculpas por causa do trânsito. Neste sábado, 19 horas, eu estarei aqui na loja Nação Rubro-Negra Shopping Pirata, aqui em Angra dos Reis. Na live dos 100 mil, eu tive a felicidade de ter um parceirão que ganhou a camisa aqui de Angra dos Reis. Vem pra cá, no maior carinho, tá me esperando, compromisso com a família. A mulher já ligou três vezes. Maurício, tu não vem pra casa não, pô? Tô te esperando pra jantar. Ele não, tô com choque aqui, eu não vou embora não. Chega pra cá meu parceiro Maurício, da Flamanguaça. A torcida, uma das torcidas do Flamengo que eu mais gosto. Maurício ganhou na live. Desculpa que eu já tô meio velhinho. Você ganhou como? Foi na pergunta ou no telefone? Foi na pergunta de dono de fundação do canal. Ah, tá. Olha aqui, você manda o seu recado pra produção do canal Gustavo Henrique dando choque. 21 98205 21 44 e deixa o seu recado. Olha só que camisa bonita. Mas linha Brasiline tá mandando bem também. Sempre, Brasiline é linha Brasiline. Eu vou dizer pra vocês, dono de loja oficial do Flamengo tá rindo de orelha em orelha. É só produto de qualidade e o din-din só tá em trânsito. E as funcionárias, os funcionários tão tudo rindo também. Que já me disseram que o patrão é bom. Ai meu Deus do céu. Patrão é maravilhoso. Maurício. Tudo certo, meu pai. O trânsito pegou aqui, mas valeu pela moral. Esse é o Gustavo aí, a lazinha. Olha só o Gustavo aí. Nós vamos pegar isso. Vamos com tudo. Beleza, beleza toda. Vamos, foi junto. Show de bola. Então galera, esse é o clima. Chega mais perto aqui. O que eu quero falar pra vocês, ainda a respeito de reforços. O Marcos Braz foi pra França e a situação do Jemerson é uma situação que vem sendo muito bem encaminhada. Agora galera, o momento da temporada é o momento pirata. O que eu tô querendo dizer pra vocês? O clube tá próximo de fechar, chega um maldito invejoso e tenta levar o nosso jogador. Agora, eu tô tranquilo, porque sei que o Flamengo tem recurso financeiro, sei que o Flamengo tá chegando pesado, entendeu? Então, galera, não se empenhem pelos comentários. O Flamengo vai contratar. De repente, pode não ser o jogador que a gente tá esperando. Mas eu não tenho dúvida que teremos reforços à altura do clube de regatas do Flamengo. Eu quero parabenizar a diretoria do Flamengo, que na minha visão, dando mais uma prova de transparência e dando mais uma prova do quanto o Flamengo trabalha sério, fechou uma parceria com a Enes e Anki, que vai auditar as contas do clube mais uma vez. Só o Mengão e quatro clubes no mundo que têm a honra de ter uma auditoria tão qualificada, ainda mais sendo reconhecidamente, no mundo todo, a maior empresa do segmento. Então, o Flamengo mostrando que tá atento, o Flamengo mostrando transparência e o Flamengo mostrando, mais uma vez, que está no caminho certo pra brilhar e continuar brilhando. Então, essa notícia importante de hoje sobre a venda do Uribe. É um processo que tá muito bem encaminhado. Tem uma descaipança salarial. Vocês sabem que o Santos não é Flamengo. O jogador quer ganhar um pouco mais, porque já ganha bem no Flamengo. O Santos tá ali cozinhando pra ver se consegue abaixar. Mas a informação que eu tenho é que o negócio tá bem encaminhado. E eu quero desejar uma boa sorte muito especial pra uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no dia a dia do Flamengo e viu o quanto é sério. O quanto é trabalhador, é jovem e vai se dar bem. Eu tô falando do goleiro Thiago, que foi negociado com a América Mineiro. É um jogador de potencial. Só que, gente, a verdade é a seguinte. O Flamengo dispõe de goleiros brilhantes. O Thiago é mais um. Só que ele não pode ser mais um a não jogar. Então, na minha visão, acertadamente, o Flamengo toma essa decisão de negociar o jogador, deixar ele viver o momento dele, porque ele tem um brilho muito grande. O Paquetá convocado pra seleção brasileira ficou hoje aquela pontinha. Seria um jogador do Flamengo. Olha, Flamengo mostrando mais uma vez seu prestígio, o presidente Rodolfo Landim, convidado a chefiar a delegação rubro-negra na Copa... A delegação rubro-negra. Sabe por quê? Porque Flamengo e seleção brasileira é a mesma coisa. É tudo seleção. Então já tá na cabeça. Quando eu falo de Flamengo, já vem o automático seleção. Agora, eu não sabia que eu tava com tanta moral com o meu parceiro Mazin, não. Mostra a tela lá. Olha quem tá na tela lá. 78 mil visualizações. Olha lá. Tava com o manto jogo 1 ontem e no vídeo de hoje tô com o manto jogo 2. Mandando um abraço. Eu gostei da repercussão da galera, porque assim, eu volto a repetir. Eu não venho aqui só pra dar notícia. Eu venho pra mostrar pra vocês o submundo do futebol, que é um submundo sujo. E teve muita gente que ficou revoltada com o Gil a respeito de tudo que aconteceu e de tudo que esse jogador fez. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Reforço pra zaga. Nação, pode contar que nós teremos um reforço à altura. Teremos um reforço interessante. Meu parceiro Mazinho, vamos dar um tu pela loja? O que você destaca pra galera rubro-negra, que evidentemente não precisa vir aqui pra comprar? Compra pelo Instagram, NRN, Angra dos Reis. Compra pelo telefone, zap 24-9999-7660, 24-365-6047. Facebook, nação rubro-negra, Angra dos Reis. O que você traz destaque aqui? O nosso mix de produtos é muito grande, né? Nós temos chinelos, cada um mais lindo que o outro. Temos os copos aqui, ó. Os copos maneiríssimos. Os copos maneiríssimos. Temos toda a linha Brasiline. Os bonés também. Maravilhoso. Mas e que botou o chope pra rapaziada? Aqui não tem miséria, não. E aqui, chope pra galera. Lançamento da Jogo 2. Nação, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a loja já tá funcionando a pleno vapor. Com certeza. Eu vou chegar às 7 horas da noite, mas às 10 horas o bicho já tá pegando. Vim, inteiro. Lançamento da Jogo 2. Nosso manto sagrado Jogo 2. Esse lindo manto sagrado, né? Isso ficou muito bonito. E o dia inteiro nós estamos aqui pra receber a nossa nação. Porque aqui é a casa da nação rubro-negra em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, toda a Costa Verde, né? E nós nos orgulhamos disso, de ter uma casa autenticamente flamenguista aqui na região. Literalmente. Rapaziada, aquele forte abraço. Mazinho, meu parceiro, valeu pela parceria. Vamos juntos. Gente, ultimamente, já há algum tempo, né? Desde os 90 mil. Todos os brindes aqui da loja Nação Rubro-Negra. Eu quero fazer um agradecimento super especial ao meu amigo Marcelo Guedes, lá de Nova Iguaçu. Meu amigo Vinícius Oliveira de Nilópolis, grande rubro-negro. Genetonasso, meu grande parceiro, rapaziada que chega junto com a gente aqui no canal, Gustavo Henrique dando choque. A qualquer momento, eu volto com mais notícias do Flamengo. Pra você que me acompanha, se inscreve aí. E já estamos batendo com a marca dos 110 mil. E galera, assim, como tem muita coisa bacana, isso aqui, assim, não foi uma ideia minha. Foi uma ideia do Mazinho, assim que nós formamos a parceria. E eu achei interessante. O Mazinho me perguntou, como é que funciona o canal com a premiação? Eu falei, é, cada 10 mil eu dou uma camisa jogo 1, uma camisa que o Flamengo ainda tem campo. E ele falou, cara, por que a gente não faz assim? Pode dar camisa jogo 1, mas dá jogo 2. Dá uma camisa feminina, dá uma camisa brasilais. Dá um chameiro, dá um balde. Eu achei legal, eu achei legal. Eu achei legal e a partir de agora vai ser assim. Vai ser surpresa. Os 110 mil estão chegando, acho que até amanhã ou depois da manhã a gente já chega. Porque a galera tá se inscrevendo no canal. Então, vocês não perdem por esperar. Valeu, rapaziada. Aquele forte abraço.